É tão linda quando ela fica irritada De cara fechada E as inimiga sempre quer vê-la bolada Então jogue essa bunda pra desestressar Pra desestressar, pra desestressar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa, ela sabe bem representar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa, ela sabe bem representar E a potência que ela tem jogando esse bundão no chão Vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maridão Vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse bundão no chão Vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maridão Vai mulher, mulher É tão linda quando ela fica irritada De cara fechada E as inimiga sempre quer vê-la bolada Então jogue essa bunda pra desestressar Pra desestressar, pra desestressar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa, ela sabe bem representar Quando joga a raba incomoda, quando joga a raba incomoda Que mina gostosa, ela sabe bem representar E a potência que ela tem jogando esse bundão no chão Vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maridão Vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse bundão no chão Vai mulher, mulher É bola forte, olha pra trás com tesão no seu maridão Vai mulher, mulher Joga esse bundão no chão Vai mulher, a potência está aqui Joga esse bundão no chão Joga esse bundão no chão Joga o bundão no chão Jogue-se